Olha os doidinhos de motinha Vambora Ixi, a barra tá comendo aí Ô Zé, você que tá camuflado aí, velho Eu tô camuflado aí Caraca, velho E aí Oi Ah, você tá sumindo, né, cara Eu tô aí Eu só tô com esse trem, né Só com o pé de cabra, só Ô, coisa boa, rapaz Vamos lá Aí, vou ganhar uma arma ainda, rapaz Rapaz Eu vou Eu vou atirar no cara Que mexeu no inimigo ali Palhaçado, isso aí Falta de respeito Isso aí ficar roubando Eu não gosto não Não, não mete esses trem, não Vou ganhar uma arma, gente Do cara, olha lá Rapaz, você tem três K, Zé Ignorância Tem, tem Pai, esse cara vai me dar um trem aqui, hein, gente Pai, esse cara vai me dar um trem aqui, hein, gente O que é isso, cara? Tudo isso aqui? Guarda aí, guarda aí. Eu tenho bastante. Caraca, velho. Eu vou usar aqui. Você guarda no carro. Quando perder, tudo vai ver. Vou guardar no carro. Rapaz, o cara fortaleceu. Oi? Parou com a corrida? Parei nada, uai. Tem um carro bom ali, viu? Na concessionária ali. Se quiser, eu te compro um. Quanto que custa esse carro? 350 mil. Eu tenho um que nada. Qual que é esse? Vou mostrar. Mostra. Deixa eu não perder pra ninguém. Então mostra pra mim, velho. Dá pra tentar ouvir. Rapaz, o cara tá fortalecendo demais. Você é louco. Vou pegar a foto. Olha, o cara me deu arma. Algema, bala. Cê tá doido, fi. Tô feito. Olha, vai me dar mais parada. Pode crer. Soca em inglês, colete. Meu Deus. Rapaz, eu acho que eu vou pra guerra desse jeito, hein? Que vai, tô? Bala. Que doideira, rapaz. Tô com três armas. Que guerra. Cara, muito obrigado, cara. Cê tá salvando minha vida. Pô, cê é louco. O cara tá fico, hein, mano? Salvou, salvando. O cara tá me preparando pra ir pra guerra. Vamos passar ali no carro ali pra guardar esse trem. Nem de eu deixar, acontece alguma merda. Melhor desse. Deixa eu pegar meu carrinho, que eu faço de baú aqui, gente. Ué, calma aí que meus trem não tá aqui. Estranho, gente. Eu tinha uns trem no baú desse carro aqui, mas... Tem que pegar o carro de 150 quilos, velho. Ah, não. Agora eu entendi, é porque eu abri meu inventário, não a mala. Que merda, hein? Pronto, gente. Já aberto o inventário. Toca em inglês, colete. 50 balas. 139 balas. Opa. 139. 38. Ué. É... 49. Gente, eu acho que é isso aqui. Tem mais 200 balas. Guardado. Vem, como que tá o arsenal aí? Tá, as nozes vandinhas, todas as favelas de saciedade. Cê tá maluco, rapaz. Que isso, eu tô pesado. Olha aqui, gente. Se liga. Ó. Arma. Bala. Colete. Meu Deus. Que isso. Guardou. Vambora, vambora. É esse aí? Marca aí onde temos que ir. Tá lá perto do barro. O louco. Legal o estilo dele, hein? É. É, rapidinho. Pai, isso aqui dá de tirar uma corrida boa, hein? É que você não perdeu nenhuma corrida. É isso a habilidade da curva dele. É bom, é bom. Onde que é? É perto do Bahamas. Aí, marquei na p***. Aí, meu carro aí, moço. Tem um pontinho vermelho ali. Tem um pontinho vermelho ali. Ah, né? Ah, né, não. Tá mostrando que meu carro tá aqui, ué? Tem um pontinho vermelho ali. É que o meu carro, então, não é? Merda que é essa. Tem um pontinho vermelho ali, né? Tem um pontinho vermelho ali, que agora eu tô encucado, hein? Turismo? O que é? Rastreador turismo? Agora eu vou, amor. Rapaz, o cara tá me dando mais coisas, gente. Vocês acreditam? Olha só. O cara me deu faca, corda, taco de beisebol. Cara, muito obrigado, hein, mano? Cê é louca, chô, véi. Só deixa eu ver um negócio aqui na frente, que parece que eu tenho um tal de turismo. Quero ver qual que é o turismo aí. Aproveitar pra tirar um drink. Serve! Tomar um drink aí. Bora lá. Põe aí. Não vai dar. Quantas, Master? Master, eu pedi... Pera aí, ó. 80 mil. Acorda. Ó, acorda. Tá aí, meu parceiro. Oitentinha, oitentinha. O que eu falei pra você é... Quantas de quanto que eu falei? 50. 50, que vai dar um milhão. Aí... Dozentos e onze. Dois, um, um. É, passaporte, né? É, dois, um, um. Zé Periquita? Isso. Valeu, moinha. Muito obrigado. Tamo junto. Quanto. Vamos, Zé. É nóis. Ô, gente. Tá falando que esse carro... Cuidado aí. Volta sempre, hein? Não é meu, não, mãe. Tá falando que eu tenho um carro aqui, cara. Puxa, tá falando que meu carro tá aqui, cara. Que coisa que eu queria que é seu carro, mano? Valeu, paizão. Turismo seis. Eu não sei qual que é isso. Ei, ei. Salve. E aí, paizão? Turismo dois. Sua, vamos, manada. Sua. Vale. Qual carro que tá marcando? É, sei não. Tal de turismo dois. Só que não é nenhum desses, não. Hã? Hã? Que jeito que é? Eu não faço ideia, cara. Nem eu lembro qual que é ele. Turismo dois. Só tá marcando. Tá marcando que tá da onde, exatamente? Deixa eu ver se vai marcar aqui. Cara, exatamente nesse carro aqui, ó. Mas não é meu não, cara. Tá maluco? Mas tem um carro desse? Eu não lembro não, mano. Mas não abre nem fecha, ó. Então é isso, velho. Será que não tá na parte de baixo? De baixo? Subiu o terrário? Oxe, tem como, é? O carro, esse cara aí, ó. Dá licença isso aí. Vai roubar? Vai roubar? Rô. Já roubei. Já roubei o carro. Falou. É, cara. Ó. Ué, tá marcando esse carro dele aí, cara. Tá marcando ele mesmo. Ele andou, olha lá, ó. Tá marcando esse carro? Tá marcando o carro que ele saiu, o vermelho? Eu, hein? Vou lá pegar meu carro de volta. Ô, o carro que não é meu, tá falando que é meu, cara. Se você acompanhava ele aí, até a hora que ele... Daqui a pouco vai ter terremoto. Mas não é meu não, pô. Nunca tive esse carro. Nunca tive esse carro, não. Não é desse modelo o carro seu? Não, nunca nem tive. Esse carro ali. Mas você tá apontando que é ele, é ele, ué? É, então eu vou atrás. Agora é meu, né? Falou. Será que se ele mudou a placa, muda o carro? Não sei. Será? Não existe isso, véi. Ah, então. Eu também sou novo. Eu vou verificar. Fechou, mano. Valeu, hein. Volte sempre. Ué, cara. Nunca tive aquele carro lá e tá falando que é... É meu? Não, não é não. É, eu consegui consultar a placa dele, sabe? E aí? Não, não é seu nome lá não. É um tal de SGB lá. Por que tá falando... Que tá no meu rastreador? Tá. Tem algum bug aqui, que bom. Deu uma fala de respeito isso aí, palhaçada. Fechou ser pouco o cara que ia escutar em seu? É, era pra ser meu agora que tá no meu nome. É, tipo, é um minutinho, né? Tô nada. Tô de blacklist esse trem aí, tá ligado? Pode crer, véi. Deixa eu guardar aqui outras paradas que o maluco me deu, rapaz. Porta-maras cheio. Vou pegar outro automóvel. Aê, cara, deu bom. Valeu. E agora? Você vai fazer o que agora? Bora furtar os automóveis? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma